...a um lado do ministro de Rua, aonde vamos falar um pouco a respeito da questão do posicionamento dos pescadores, não só da Pará, mas dentro do Brasil. E através da confederação e também aqui de líderes do setor da pesca, nós trabalhamos, eu disse que nós trabalhamos já com o presidente do INSS, juntamente com o ministro da Previdência, o ministro Lopes, para que a gente tenha aqui uma solução para evitar esse descompasso entre o seguro-defesa e o Bolsa Família. O presidente Lama quer que seja assegurado ao trabalhador como um direito, um direito ao Bolsa Família e um direito ao seguro-defesa. Então, a gente está unificando o sistema para que a gente tenha condições de garantir que não haja descontinuidade após o final do seguro-defesa, como já acontece, além do povo a receber do Bolsa Família, lá na frente, passa a receber também o seguro-defesa. Cuidar com muita atenção desse setor, que é muito importante para o povo brasileiro.